Antes de abrir os trabalhos, eu quero mostrar essa notícia aqui, ó. Fogo avança por reservas da Amazônia, que tem recorde de incêndio por todo o canto. A Amazônia tem alta de 286% nos focos de queimadas em fevereiro. E se você viu alguma dessas pessoas, procura-se, avisa elas aí o que está acontecendo lá, que eu acho que eles não estão sabendo não. Vamos lá! Cadê vocês, cambada de arrom... Mas vamos ao que interessa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você é a favor da mobilização? Dia Nacional de Mobilização pela Prisão de Bolsonaro é marcado para 24 de março em várias cidades. Ah, então a pessoa, ela vai presa porque tem uma mobilização, não é por crimes que ela cometeu. Nós vamos fazer a mobilização e aí todo mundo vai ver, uau, eles querem a prisão. Então vamos prender. É assim que funciona? Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Partidos e movimentos populares organizam mega manifestação para 24 de março pela prisão de Bozonoro. Rapaz, eu estou doido para ver isso aqui. O que tem mais aqui, ó. Os eleitores... Aí é o pessoal que está contra já. A esquerda está dividida. Os eleitores de Lula são pessoas humildes, que trabalham muitos até sete dias por semana. É, os bolsonaristas são tudo vagabundo. Não tem as mesmas facilidades do pé, das pessoas de direita, que pouco ou mesmo não trabalham para participar de atos que, inclusive, demandam dinheiro para transporte. É, demanda lanche, no caso de vocês também, né? Aquele pãozinho com mortadela, porque o povo vai só para comer. Por quê? Porque o partido que vocês defendem, a ideologia que vocês defendem, mantém essas pessoas na pobreza. Olha, tanto na pobreza que não consegue pegar um ônibus, um metropo aí numa manifestação. E quando vai, só vai porque tem alimentação de graça. Olha o que esse papai de vocês faz com vocês. Mas vamos lá. Tem mais aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Bolsonaristas querem que o Lula chame um ato na Paulista para comparar o público. Não, 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 não. Bolsonaristas, não. Quem quer é o Deus de vocês. Olha ele aqui, ó. Ele que está convocando. Vamos lá. Lula trabalha e não tem tempo de fazer ato. Passear de jet ski ou fazer motocicletas. Ainda mais com dinheiro público. E aí, para refutar esse babaquinho aqui, nós temos isso aqui, ó. Em um ano, o governo gasta um bilhão com viagens. Então, quer dizer, ele trabalha onde, meu querido? Que ele não ficou nem no Brasil. Ele ficou viajando. Aliás, está viajando de novo com o nosso dinheiro. O que ele mais faz é viajar. Não estou entendendo. Era mais barato se ficasse aqui dando rolê de jet ski, né? E agora ele. Rapaz, eu estou abismado. Como assim você não quer mostrar a força da esquerda? Será que ele está com medo? Será que ele sabe que não tem essa força popular e não quer passar vergonha? Vamos ver o que o Chiliquinho falou. Essa convocaçãozinha de manifestação pedindo a pressão do Bolsonaro é uma estupidecinha. O caso é da policinha e do sistema judiciário. Tem nada a ver com manifestaçãozinha. Qual o próximo passinho? Fazer um bonecão inflável do Bolsonaro com roupa de pressitiáriozinho? Pelo amor de Deus, apaguem isso. Não façam esse ato que nós vamos passar vergonha e mostrar que somos fracos e a extrema-direita está forte. Será que eu estou sentindo cheiro de medo, Chiliquinho? O Gustavo Gair comentou aí sobre a manifestação que pode acontecer da esquerda. Vamos ver o que ele acha disso aqui. Vamos lá. É, meus amigos. Agora realmente acabou. A esquerda decidiu entrar no jogo e vão lotar as ruas no nosso país. Vamos lá. Esse domingo nós tivemos a nossa manifestação. Um lapo em defesa do Estado Democrático de Direito, resgate da nossa democracia. Algo que a gente está vendo escapulir por entre os nossos dedos com defesas e passação de pano da imprensa brasileira. Mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista, sem estrutura... Aí, peraí, 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 peraí. Aí, forçou, mano. Não, eu sei que você vai ficar chateado. Não fique chateado, tá? Um milhão, não. Um milhão, não. Meteu lá 700 mil nas contas lá do professor, tudo bem. Para mim, ali, ficou na faixa de meio milhão, seiscentos. Mas, um milhão, não. Não força. Não força! A esquerda ficou revoltada. Como assim? Esse pessoal tem que parar de ir para as ruas, porque fica difícil para a gente convencer o Brasil de que nós somos a maioria, ou de que o nosso presidente foi eleito democraticamente. Bom, vocês sabem do que eu estou falando. E eles ficaram encurralados. Ficaram tão encurralados que tomaram talvez a decisão mais arriscada da história da esquerda no Brasil. Querem agora equiparar o poder de mobilização. Decidiram que vão fazer uma manifestação. Não uma, várias manifestações. Em todos os estados do nosso Brasil. O nome disso é orgulho ferido. Eles ficaram com orgulho ferido e agora querem mostrar que eles são a maioria. Vão se dar mal. Eu quero que tenha manifestação. Dá uma olhada no que eles acabaram de decidir. Esquerda convoca atos pela prisão de Jair Bolsonaro por investigação sobre tentativa de golpe. Manifestações foram marcadas para o próximo dia 23 de março. Eu vou até ajudar a divulgar. Porque eu sei tanta pena desse pessoal. Eu vou até ajudar a divulgar. 23. Uns falam 24, outros 23. 23 de março. É uma rave? Vai durar dois dias? Ah, é. O pessoal tudo dá bala. Devem ser realizadas nas 27 capitais do país. São Paulo e Salvador serão priorizados pelos organizadores. Então vamos lá. 23 de março. Nas 27 capitais do Brasil. O que nós vamos fazer? Vamos preparar os drones, vamos fazer filmagens, vamos registrar essas manifestações. Porque isso vai ser muito bom. Vai ser um momento de extrema vergonha e humilhação para a esquerda. A gente sabe disso. Eu tenho tanta certeza disso que faço questão até de divulgar. Ó, pessoal da esquerda. Se você quer ir à prisão do Bolsonaro, vá para as ruas no dia 23 de março. O que a esquerda vai fazer? Vai usar agora a CUT, que voltou a ser financiada. É, o Partido dos Trabalhadores arrancando mais dinheiro do trabalhador. Vai usar o MST, como vocês sabem, né? Que é aquele grupo que inclusive vai ser homenageado hoje aqui no plenário, que é um absurdo. Ah, mas esse povo aí não enche paulista, não. Vai usar os estudantes ali da Uni, da UBE, UBJ, UBS, sei lá. Aqueles estudantes que não estudam, que estão na faculdade há 10 anos e não formam. Vão usar todos esses movimentos ali dos abusos, as femininas, aquele povo do cabelo azul, suvaca, blu, do que é terroroso. Vão pegar toda aquela p... Da sociedade e vão tentar colocar na Avenida Paulista e nas principais capitais do nosso país. Eu tenho certeza, porque faz questão de registrar a mobilização que vai ter em Goiânia, que eu tenho certeza que vai ser bom. Esse tipo de coisa é muito bom, porque quando a gente pega e filma aquelas pessoas ali, bêbadas... É, é verdade, é verdade. É legal para a gente fazer videozinho. Tomara que tenha. Aquela coisa horrorosa. Aquilo é muito bom para mostrar para o brasileiro comum, pessoas comuns, ninguém se preocupa muito com política, tá? Para que elas possam decidir que lado elas devem ficar. É bom elas verem. Olha aí, ó, o povo que vocês apoiam. Olha como eles são, olha o que eles fazem. Vamos lembrar, lembre-se, nunca se esqueça, do Ele Não, em 2018, que ajudou a jogar os votos das mulheres a favor do Bolsonaro. Fizeram a manifestação das mulheres contra o Bolsonaro, só que as mulheres, quando viram aquilo e aquelas coisas, aquelas aberrações ali, que é terroroso, elas decidiram, não, eu tenho que ficar longe disso daqui. É isso aí. Eu quero muito ver essa manifestação, mas, pelo jeito, não sei se vai ter, não, porque tem o Felipe Neto. Os maiores influencers aí do X, que ficam lá no X o dia todo, que ganham para ficar falando isso daí, eles estão contra e fazendo campanha para que não seja feito, porque eles sabem que não vão conseguir fazer o que foi feito no dia 25. Mas o que você acha vai ser bom? Vocês acham que eles vão encher a Paulista? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like no vídeo, comenta qualquer coisa que o algoritmo adora e se inscreva no canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado! Tchau! 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 Tchau!